Oi, será que já tem alguém aí? Já deixa a tela grande A medida que ficou aparecendo Você vai falando, tá? Se aparecer alguém Pra eu poder começar A interagir, acho que ainda não são 4 horas, né? E eu já começo a entrar Quem tá chegando? Oi, boa tarde, gente Ainda não comecei, tô só dando uns retoquezinhos aqui Quem foi que entrou, João? Foi o Mundo Corintacá e Manu Né Ah, que legal Sejam bem-vindas aí, ó Eu vou ensinar como eu tô fazendo essas rosas Vou pintar essas daqui do cantinho Quem tiver interesse de aprender é muito, muito simples Tá, gente? Só tô dando um tempinho Pra ver se vai entrar mais alguém E podem ir perguntando alguma coisa Se quiser conversar enquanto isso Alguma dúvida antes de eu começar Esse papel que eu tô usando é papel craft De 300 gramas de gramatura Oi, tudo bem? Ah, Manu, que legal Oi, Carol Tudo bom? Obrigada, Carol Um beijo pra você Te amo Tô com saudade Filha Minha filha mora em Brasília Ela é uma gata Já são quatro horas Ainda faltam três minutinhos Eu vou deixar a prancheta assim Que vai ficar de lado Pra mim Que eu vou pintar bem aqui Essas daqui Então Eu vou ficar virando de vez em quando Pra vocês verem como tá ficando Tá, gente? Então, eu tô usando esse papel craft aqui Que é um papel pardo 300 gramas Ele é bem grosso João, tem que lendo as mensagens Não tem que passar nada Quem tá me ajudando aqui É meu filho João Pedro E a minha outra filha Maria Júlia Eles estão aqui na assistência da live João Pedro tem 11 anos E Maria Júlia 18 Esse sete aqui Esse livro aqui Essas ilustrações São da Mariola Mariola Buder O nome dela Vocês acham ela no Instagram É uma ilustradora Bem famosa E as imagens são belíssimas Tá, a gente já compra assim Nesse papel craft Eu tô usando os lápis Prismacolor Tá, mas vocês podem usar Qualquer lápis Que seja bem macio E que tenha esses tons aqui Vou mostrar pra vocês Os tons que eu tô usando Lápis bem macios Quanto mais macio Melhor pra esse tipo de papel Que é o papel craft Ele desliza muito bem no papel Então eu tô usando esses tons aqui Depois eu vou falando os números Mas é só pra mostrar pra vocês Que quem não tiver esse lápis Pode fazer com lápis macio Aquele da FAB É super soft Dá certo E qualquer outro lápis Que vocês julguem ser macio Então são esses tons aqui Que eu tô usando E mais o branco E o blender De Corincó falou Oi, boa tarde Boa tarde, de Corincó Seja bem-vinda A Ângela Coelho A Luciane Vai falando o nome Boa tarde pra todo mundo De quem vai entrando Pra eu poder cumprimentar Então eu vou começar Nessa daqui Vou dar mais uma viradinha Pra vocês verem como é que tá Ficando Mas eu vou ter que deixar de lado Boa tarde, querida Pra eu poder colorir De melhor forma De melhor maneira, tá? E qualquer dúvida Vão perguntando Que eu vou repetindo Então vamos lá Eu vou começar Nessa aqui pequenininha Tá? Pela cor mais escura É o 901 É um azul índigo Da Prismacolor Fazendo risquinhos E vocês vão me ajudando Aí nas mensagens João vai me vendo Pra mamãe Tá? Fazendo risquinhos Do miolo da flor Em direção À extremidade Das pétalas Ó De novo Mais uma pétala E de novo Mais outra pétala Aqui, ó Tá? Aqui tem mais uma Elas são rosas Sobrepostas Uma sobrepondo As outras, né? Então a gente tem Que ter cuidado nisso E a gente vai dar Esse efeito Com branco E com preto No final Tá? Então eu usei O azul índigo Aqui Agora eu venho Com o 1100 Que é um azul Luciane Tá perguntando Se a artista É a Mariola É a Mariola Eu falei errado O nome Eu já tinha dito Mas às vezes Eu me confundo É a Mariola mesmo São lindas As ilustrações Dela, né, Luciane? Eu adoro Tô assim Até mais Por causa do papel Também Porque como eu comprei Esse set Nesse papel craft Eu tô adorando Usar com os prismacolor Dá esse efeito Assim que as cores Saltam do papel E fica muito incrível Ó, gente Da mesma forma Do miolo da rosa Pras extremidades Tá? Com o china blue Vou passando um pouco Por cima E vou puxando Para as extremidades Nessa Não é todos Os trabalhos Que eu faço Nesse papel Que eu uso o blender Mas nessa Nessa florzinha Eu usei Porque ela Sela bem O pigmento do lápis O blender Sela bem O pigmento do lápis Então fica muito bacana Magna Tá perguntando Até quantas gramas Essa impressora passa? A minha impressora É É uma Epson Não Eu acho Que eu nunca testei Imprimir um papel De alta gramatura Como esse É até 150 gramas A gente já Imprimiu Mas eu acho Que passa assim Que ela imprime Papel cartão Tranquilo Minha filha Tá dizendo Que já imprimiu Papel cartão Nela E deu certo Então já coloquei Dois tons de azul Aqui Vou para um terceiro Tá Agora é o 903 O True Blue Ó Laís Ferreira Disse Oi Vim correndo Ó Laís Obrigada aí Pela consideração Que bom que você está aqui Todos vocês Né? Viu gente? Ó O azul mais claro Do mesmo jeito Eu vou sobrepondo Aqui onde não tem O pigmento Das cores mais escuras Vou deixando As pontas Assim Ó Agora eu venho Com um bem claro Aqui Que é o 1087 Esse é o Power The Blue Aí eu disse Bem assim Qual o lápis De cor Você está usando? Eu estou usando O Prismacolor Que é um lápis Bem macio Para esse tipo De papel Que é o papel craft Tem que ser Um lápis Muito macio Não tem que ser Necessariamente Mas assim O efeito Que o lápis Macio dá Nesse papel É muito legal Os Faber Super Soft São bons Para esse tipo De trabalho Os Prismas Para mim São os melhores Os Luminants Da Carandache Aqueles Monde Luz Quem tem aí Também são bons Dá certo Mas assim Os melhores resultados Que eu vejo E a diversificação Diversidade de cores Que tem os lápis São da Prismacolor Sabe? O custo-benefício Eu acho que É o melhor Usar o da Prism Tá vendo Como ficou? Aqui A ponta Branca As cores Ainda não estão Mescladas É aí que eu Entro com o blender Tá? Qualquer tipo De blender Que vocês tiverem Se não tiver Dá para fazer Esse trabalho Com lápis branco Também Se não tiver Blender Eu vou Arrastando o pigmento Do miolo Para as extremidades E fazendo Essas ranhuras Na rosa Na flor Aqui Eu só quero Chamar uma rosa Mas é uma flor De maneira Que fique Parecendo com a textura Da pétala E depois a gente vai O interessante Diz tudo Mesmo eu passando Blender Que na maioria Dos papéis Não acontece isso No papel O craft Como ele É bem Furadinho A máquina Fala bem assim Ficando lindas Obrigada Magna É Como o papel O craft É bem Rugoso Assim Furadinho O blender Ela sela O pigmento E Aceita Mais camadas Depois Isso é o mais Interessante Então Isso aqui É só A primeira mão Que eu estou dando Aqui Se eu achar Necessário Eu vou vir Com mais cores Aqui Para dar o efeito De saltar Do papel Tá Então A Rose Está dando Olá Oi Rose Olá Boa tarde Quem vai chegando Sejam bem vindos Eu venho aqui Com o China Blue De novo Que é o 1100 E vou fazer Uns retorques Aqui Para dar o efeito Das pétalas dobradas Tá Vou acrescentando O pigmento Onde eu achar Que Vai ser necessário Aqui Tem mais uma pétala Passar um pouquinho Aqui Para mim Está sendo mais fácil Gravar live Do que Os vídeos Propriamente Ditos Eu sei que os vídeos São mais produzidos Mas nessa época Nessa época de quarentena Está difícil Porque as crianças Ficam em casa Então as lives São mais práticas Para mim Gente Agora eu venho Com o pulo do gato Eu peguei o preto Que é o nosso S35 E eu vou dar Uma 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 Ressaltada Aqui nas Nas pétalas Nas junções Das pétalas Veja como eu faço Eu pego ele aqui Nessa divisão Dessa daqui E dou uma sombra Também aqui no miolo Ao redor Aqui Para dar esse Efeito De De cor Bem profunda Dramática Essas cores frias Então eu uso ele Para isso Aqui tem outra Junção de pétala E no final A gente não percebe Que o lápis É preto A gente acha Que é um azul escuro Então Ramon está dizendo Cheguei Boa tarde Boa tarde a todos Oi Ramon Boa tarde Seja bem vindo Estou aqui fazendo Essas Rosas Uns prismacolor Para quem está chegando Agora Usando O O papel craft E as ilustrações São da Mariola Tá Gabriel Costa Oi Oi Gabriel Só gente boa aqui Sou artista Consagrado No mundo de Pintar Voltei com O Blue China Vou dar uma viradinha Aqui Para vocês verem Como é que está O colorido todo E Depois eu continuo Deu uma travada Espero que não caia Mas Está assim No contexto E eu estou Lidando essas Flores Azuis Então vocês viram Como é que ficou No final Eu coloco aqui Só o branco Bem na pontinha Aqui O Gabriel faz Trabalhos lindos Com esse papel Foi ele que me deu Umas dicas Quando eu comecei Então eu venho com o branco Aqui Só na pontinha Para dar mais Esse efeito De Textura na pétala Tá E fica mais ou menos Assim Eu vou fazer Outra aqui Essa aqui Eu vou começar Grande A Nila Está dando oi O Ramon Está perguntando Quais são os Oi Nila Ramon São os Prismacolor Eu já falei As cores dele Mas eu vou falar Novamente agora Na construção Dessa nova aqui Que eu vou fazer Boa tarde LK Paixão É Loar Desculpe Obrigada aí Pelas palavras Coisa mais Estou apaixonada Nessas cores Sim Elas ficam bem legais E vocês podem fazer Que é bem simples Como vocês estão vendo Mas eu vou Já vou ensinando de novo Então vamos lá Vou fazer essa aqui De novo Vou pegando aqui O 901 Da Prisma Tá Arrastando Fazendo essas Ranhuras Do miolo da pétala Para a extremidade Tá Com o índigo blue 901 Não tem segredo É só tentar Que consegue Aqui também Reginaldo Falando Cheguei Oi Reginaldo Boa tarde Seja bem vindo Então ó Faço mais Tracinhos Assim Ranhuras Arrastando Do miolo Para as extremidades Aqui tá chovendo Nessa tarde chuvosa Tá sendo muito bom A companhia de vocês Tá Vou acompanhando aqui Já vou fazer Uma sombrinha aqui Que também Com o índigo 901 Então faço isso Em todas as pétalas Ó Vou fazer nessa daqui Também Sempre com Esse início Com O azul mais escuro Que vocês Tiverem em casa Esse aqui é o 901 Blue índigo Tá Então vou fazer isso Em todas as pétalas Aqui eu deixo Um espacinho O desenho Ele já faz Uma certa Marcação De como a gente Vai Colocar Esse pigmento Tá vendo Que tem essas Marcações Assim Então a gente Já tem mais ou menos Como seguir Por que que eu não Coloco aqui em cima Porque quando a gente Arrasta o pigmento Sempre vai vir Resquício Dessa cor aqui Pra ponta Então eu não coloco A gente consegue Isso usando Um blender Um lápis mais claro Aqui mais uma vez Ah é o Brandão O Reinaldo é o Brandão Ai Brandão Eu sou só acostumada A chamar você de Brandão É outro artista querido Que Que por esse nome Eu nem me atentei Que bom você tá aqui Viu Obrigada aí Pela consideração Ele tem ótimos Trabalhos Todo mundo que tá aqui Já pinta super bem Viu aqui Que eu arrastei O pigmento Gente Se tiver imagem ruim Alguma coisa Do tipo Vocês vão falando Gente Poder A internet Hoje Quando tá chovendo Eu moro no interior Então as coisas São mais Devagar um pouquinho Às vezes Fica ruim A transmissão Vocês me avisem Tá Ó Eu tô fazendo a sombra Com o mesmo lápis Eu ainda não mudei o tom É o 901 Agora eu venho com o 1100 Que é o China Blue E vou continuar Só que eu não venho Já desse miolo Porque nesse papel E com esses lápis A tendência é sempre Você cobrir uma cor com a outra Então eu já venho mais Aqui pra ponta E vou aumentando Esse espaço Pintado Até Chegar onde eu quero Que é um papel Bem rugoso Então pode Colocar Pigmentar À vontade Tá O efeito Fica bem legal Não Não tá atrasado Não Dá pra arrastar bem Dá pra arrastar bem O pigmento É muito legal Esse papel Tô assim Apaixonada Tô cada vez mais Fazendo Trabalhos nele E tô adorando O resultado Que fica Né Então eu super indico Quem não tem É super baratinho Esse papel Na internet Assim Na internet É barato Mas pra quem tem acesso A papelarias Aí na sua cidade Na minha Não tinha Então eu tive que pedir Pela internet Sem folhas Custou Vinte e poucos reais O frete É que sai caro Foi mais ou menos Uns quinze Então Saiu assim Por quarenta reais Sem folhas Aí com certeza Na cidade Você escrever Vai ser assim Quinze reais Ou vinte Essa quantidade De folhas Então vale a pena E é só imprimir Qualquer ilustração E colorir Vocês vão amar Super indico Arrastando o pigmento Tô conversando Qualquer dúvida Aí gente Vai falando Por favor Se vocês não estiverem Entendendo Vou poder falar Arrastando o pigmento Aqui também Tá Aqui também Um pouco E aí a gente Vai criando As pétalas Agora eu vou vir Com O 903 Que é o Turbo Blue Tá Então mais uma vez Bastante O pigmento Mais Pra pontinha Ainda Mais Pra pontinha Ainda Mais Pra pontinha Já Deu uma Travada Será A imagem Tá ruim Deu uma Roteada Na célula Deu uma Travada Júlia Não A live Continua normal Só pra gente Que A internet De casa Tá Tá ruim Agora vai Melhorar Não A live Tá boa Só a do iPad Tá Tá Tô sempre As mensagens De vocês Mas a minha filha Tá Resolvendo Aqui Já Já Vai atualizar Enquanto isso Eu tô aqui Ó E vamos lá Colocando O pigmento Pronto Nesse Já atualizou Não Tá Travando A live Só Ah Já Chegou Coisa Boa Muito Bom Ter vocês Aqui Então Agora Eu vou Com a última Cor Que é o 1087 1087 Um Power Blue Que é a cor Mais Clara Aí é o Contrário É da Extremidade Pro Miolo Olha Se você Não tiver O Blender E não Não Tiver Então Você usa Só esse Lápis Claro Já Dá um Efeito Bem Bom Já Vai Cobrindo Com as Cores Acrescentando Pigmento Mas Se você Tiver Já Tem Três Perguntas O Primeiro É Do Brandão O Lápis Branco É Suficiente Para Cobrir O Contorno Preto Das Pétalas Bem Suficiente Nem Precisa Você Pode Ver Que Aqui Com O Power Blue Que Eu Vou Cobrindo Olha Some Por Completo Porque Esse Papel Nos Dá Essa Possibilidade Mas Eu Sempre Coloco O Branco Só Para Realçar Mais Os Tons Porque Quem Resiste Nesse Papel Não Usar O Branco A Rose Está Perguntando Qual Apontador Você Usa Nos Prismas Para Ficar Com Essa Ponta Longa Eu Tenho Esse Apontador Aqui Que É Da X A Está Até Com A Liguinha Para Ele Poder Não Sujar Não Ficar Abrindo Mas Não Necessariamente Ele Está Com Problema Ele É Elétrico E Faz Uma Ponta Longa Maravilhosa E É Barulhento Vou Mostrar Aqui Fica Bem Assim A Ponta A Gente Tem Impressão Que Dele Mas Ele Não Come Tá Bem A Magna Perguntou Como Você Faz Para Imprimir Sem Local Profissional Em Em Casa Em Impressora Se Você Não Tentou Com Esse Papel Pode Tentar Que Dá Certo Tá Eu Nunca Levei Para Imprimir Lugar Nenhum Não Eu Sei Que A Qualidade Pode Até Melhorar Mas A Gente Realmente Só Precisa Do Contorno Do Color Para Se Guiar Como Eu Falei Esse Pigmento Ele Cobre Bastante As Extremidades Então Depois Some Até Qualquer Desenho Que Você Fizer Mas Para Se Guiar Tá O Romão Estou Perguntando Se Essa Folha É A5 Ela É Ela Parece A4 A4 A5 Seria Menor A5 Seria Menor Esse A4 Minha Prancheta É Um Pouco Maior Que A4 Mas É Bem Grande Maior Que Um Pouco Quatro Dedos Então Vamos Lá Continua Aqui Podem Perguntar Tá Arrastando Da Extremidade Para Cima Do Outro Pigmento Espero Que Vocês Estejam Entendendo Minha Explicação Doida Mas É Isso Tá Não Poupem No Pigmento Eu Vou Virando Aqui Fica Uma Posição Ruim Como Eu falei Esse papel Aguenta Bastante O pigmento Quanto mais Pigmento Mais bonito Fica O efeito No final Tá vendo Brandão Que me perguntou O azul Clarinho Ele já Cobre Bastante O risco Aqui O traço Do preto Né Então Some Por Completo Quando Coloco O branco Então Mais Uma Vez Aqui Quem Quiser Mais Rústico O efeito Deixa Assim Eu Prefiro Ele Bem Lisinho E Com Esse Aspecto De Brilho Então Eu Vou Usar O Blender E Como Eu Falei Antes Meu Blender Tá Bem No Extensor Eu Coloquei Aqui Pra Não Correr De Um Lado É O Branco De Outro Lado É O Blender Como Eu Falei Antes Mesmo Eu Passando O Blender Agora Por Cima Se Não Fechar Todos Os Por Papel Eu Venho Com Mais Pigmento Porque Esse Papel Comporta Mesmo Passando Blender Diferente Dos Outros Tá E Aí A Gente Vai Criando Esse Efeito Da Pétala Agora Arrastando Tudo Aqui Vai Com Certeza Precisar De Mais Ó Eu Vão De Novo Com Blu Índigo Mais Uma Vez Fazendo Tracinhos Vindo Aqui Ó Bem Forte Aqui Ó Mais Uma Vez Pra Corrir Como Eu Já Sei Mais Ou Menos Tem Um Pouco De Experiência Já Vejo Quando Eu Passo Blender Se Vai Ou Não Precisa E Aí Eu Vou Com Blender Aqui Construindo Aí A Pétala Bem Aqui Ó Aqui Que A Pétala Tá Dobradinha Vou Fazer Uma Sombra Quem A Fora O Gabriel Tem Outras Pessoas Que Eu Já Vi Que Já Pintaram Nesse Papel Quem Quem Já Tentou Qual O Seu Blender Então Pergunta O Da Prisma Eu Tenho Outros Blenders Mas Esse Aqui É O Da Prisma Adoro Esse Blender É Barato Tem Inclusive Um Grupo Que Gente Que Eu Faço Parte Que Eu Administro Junto Com Outras Meninas Que Se Chama Desapegos E Trocas Que Tem Uma Menina Lá Que É Amanda Que Vende Num Preço Bem Acessível Quem Quiser Participar Depois Me Chama Lá No Instagram Eu Acho Que A Juta Aqui E Pode Deixar O Número Aqui Do Grupo Quem Quiser Participar Lá É Bem Legal É Um Grupo Assim De Colorir Que Tem Ótimas Oportunidades De Tá Nessa Mesma Pétala Aqui Que Eu Ainda Não Terminei Ela Eu Vem Com Preto Não Parece Que Eu Usei Preto Mas Eu Só Pra Dar Uma Pequena Realçada Aqui Nas Nas As Partes De Sombra Tá E Agora O Branco Bem Aqui Na Pontinha Ó Criando Efeito Aqui Ó Das Ranhuras Se Vocês Gostarem Tá E Assim Então Vou Pra Mais Uma Que Agora É Esse Daqui Eu Tô Agora Com China Blue Mais Um Beijinho Aqui O Segredo É Ficou Espaço Esses Pontinhos Esses Poros Ele Aguenta Mais Pigmente Então Eu Sempre Tô Colocando O Que Eu Sei Que Vai Precisar Nesse Daqui Eu Tive Experiência Né E Aí Depois Eu Volto Acho Que Faltou Coloco De Novo E Assim Vai Mas Assim No Geral Era Simples De Fazer Não Tem Erro Você Sempre Tá Conseguindo Consertar Os Erros Isso Que É Isso Que O Arno Ficou Bolso É Acrescentar Uma Cor Por Cima Um Efeito De Pétala Dobrada De Novo O Azul Mais Escuro De Novo E Um Pouco Do Preto Aqui Fazendo Aqui Controle Aqui Um Pouco Ah Não As vezes Não Estão De Todo Colorido Estou Fazendo Em Casa Mesmo É Um Verde Escuro Assim Um Glito É Coisa Doida Que Eu Pintei Tá Até Precisando Fazer Então Estou Aqui Com Branco Bem Na Pontinha Alguém Mais Perguntou Alguma Coisa Aí Júlia Por Favor Comentou Acabei De Dar Meu Like Obrigada Obrigada Que Bom Você Gostou Ó Eu Estou Com Blender Tá Já Da Extremidade Aqui Ó E Pro Meio Arrastando Tudo Vocês Viram Que Aqui Ficou Um Pouco Emborrado Assim A Mescla Não Tem Problemas Você Vem Aqui Com Lápis De Novo E Some Tudo E A Parte Para Outra Fazendo A Parte De Finalização Tá Um Blender Aqui Vamos Ver Se Vai Precisar Aqui Mais Uma Vez Nessa Aqui Ó Eu Eu Quero Vem Me Marquem Se Vocês Terem Tentar Fazer Aí Quem Tiver Já Trabalha Com Esse Papel Por 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 Me Marquem Que Eu Estou Super Assim Eu Fico Vendo É Um Papel Que Poucas Pessoas Trabalham Então Eu Quase Não Acho Muita Inspiração Então Quem Tiver Me Marca Para Eu Inspirar Aí Nos Trabalho De Vocês Eu Já Pintei Algumas Coisas Tá Vou Mostrar Aqui Já Já Eu Mostro Assim Que Eu Terminar Eu Vou Pegar Aqui Para Vocês Verem Tem Lá No Instagram Também Mas Eu Vou Pegar Aqui Para Vocês Darem Uma olhadinha Donnie Está Perguntando Se é Uma Prancheta Que Você Usa É Deixa Eu Mostrar Para Você É Uma Prancheta MDF Aqui Embaixo Tem Um Suporte Vocês Não Conseguem Ver Como Eu Fui Cirurgia Celical Eu Não Consegui Ficar Com O Pescoço Muito Baixo Então Está Bem Elevado Aqui Esse Meu Suporte Tá Em Cima Dela Eu Coloco Essa Prancheta Aí Eu Coloquei Aqui Com Fita Adesiva Um As Flanelinhas Para Não Arranhar Aqui A Parte Estou Com Adaptação Ela É Da Tridente Vocês Acham Aí Na Internet Essa Marca Ou Nas Papelarias De Vocês Tá Então Hoje Eu Estou Com Blender Finalizando As Outras Pétalas Arrastando O Pigmento Estão Pedindo Para Depois Você Anotar Os Números Dos Lápis Tá Pode Deixar Eu Deixo Aqui Mas Eu Vou Mais Uma Vez Repetir Vai Dizendo Os Números Que Eu Vou Tá O Indigo Blue 901 É O Azul Mais Escuro Que Eu Uso Aqui Ó No Miolo Arrastando Para as Pontas O Azul Mais Escuro O Indigo Blue 901 Os Lá São Os Prisma Tá Eu Uso Também O China Blue Deixa Eu Peguei Ele Aqui É Blue É China Blue 1100 1100 É A Segunda Cor Que Eu Usei 1100 Tá Tá Vamos Usar Também O 103 O Agora Esse Nome Eu Não Sei Cherulim Cherulim Pronto Ele Que É Um Tom Mais Claro Eu Coloco Aqui Mais Na Parte E O 1087 Que É O Power Blue Que É Bem Aqui Nas Pontinhas Tá Esse Aqui Bem Cobrindo As Linhas Juntamente Com O Branco É O Power Blue O Preto Né Que É O Preto Da Prisma Também E O Branco Tá Gente E Fora O Blender Então São Essas As Cores Que Eu Usei E Quem Não Tiver Prisma Não Desista De Fazer Porque Como Eu Falei Qualquer Lápis Que Vocês Juguem Ser Macio Que Às Vezes Não Dá Nenhum Papel Tão Liso Vai Dar Certo Pra Fazer Aqui Nesse Papel Rucoso Eu Já Tentei Com Outros Lápis Deu Pequeno Teste Deu Certo Mas O Que Eu Mais Gosto Realmente É O Prisma Tá É O Efeito Que O Prisma Dá O Luminense Da Carandaste Também São Ótimos São Mas São Lápis Bem Mais Caros E Aí Eu Tô Falando Aqui Do Prisma Que São Mais Acessíveis Se Não Tiverem Pode Comprar Abus Ou Fazer Com Super Soft Da Eu Faço Eu Pinto Tudo Deixa Eu Só Terminar Aqui Marga Que Eu Vou Mostrar Os Outros Trabalhos Que Eu Fiz Como Falei Para Vocês É Recente O Uso Desse 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 Papel Nos meus Trabalhos De Pintar De Colorir Eu Não Conhecia Faz Um Meio Dois Que Eu Comecei A Usar Eu Faço Eu Enfrentei E Assim Alguns Eu Fiz Por Medo Outros Eu Enfrentei E Gostei Do Resultado Eu Vou Já Já Mostrar Teve Um Que Eu Fiz Meio Fundo De Papel Mas Até A Autora Gostou E Repostou E Fiquei Feliz Assim Ó Viu Gente Eu Acabei Mais Uma Rosa Aqui Já Tô Com Preto Aqui Só Dando Um Retoque Zinho Onde Preciso Nos Locais De Sombra Tá E Eu Acho Que Deu Pra Vocês Aprenderem Eu Fiz Essa Pequenininha E Essa Maior E A Internet Tá Querendo Cair Aqui Tomara Que Não Cai Nossa Deu Mostrar Meus Outros Trabalhos A Luís Tá Querendo Cair É Olha Que Não Acontece Isso E Finalmente O Branquinho Bem Na Pontinha Que Eu Sou Muito Detalhista Por Isso Que Eu Demoro Desculpe Tá Gente Eu Sou Muito Detalhista Então Eu Quero Que Fique Bem Perfeitinho E Vocês Vão Dando Forma E Acrescentando Mas É Isso Agora Eu Vou Pegar Os Outros Trabalhos Vou Deixar Esse Aqui Ó Vocês Verem Como Ficou O Brandão Falou Que Já Admirava Esse Papel Por Caus Dos Desenhos Dos Tatuadores Que A Maioria Usa Esse Papel Por Realçar Bastante As Cores Principalmente As Claras É Verdade Gente Ó Eu Vou Mostrar Outros Trabalhos Que Eu Fiz Tá E A Lágrina Vai Ficar Salva Assim Vai Ficar Salva Esse Aqui Ó Foi O Meu Último Que Teve Uma Repercussão Bem Bacana Eu Usei Aquarela Sim Láiz Que Bom Que Você Gostou Eu Usei Aquarela Nesse Fundo Metálica Usei Tinta Relevo Aqui Vou Fazer Essas Florzinhas São Carinhos De Mãe Canetinha Usei Os Prismas Nas Flores E Ficou Com Esse Aspecto O que Que Tá De Lá De Juntos Vou Colocar Assim Vai Ficar Reto Não Ficou De Cabeça Para Abaixo Então Esse Aqui Eu Fiz A Semana Passada Tem Esse Aqui Que Foi Essa Cada Vez Eu Vou Me Aperfeiço Vocês Podem Ver Que Essas Flores Que Estou Fazendo Vou Deixar Estão Bem Mais Vivas Do Que Essas As As E Assim Eu Vou Me Aperfeiço Ando Com A Técnica De Como Eu Vou Usando Lápis Esse Aqui Foi O Primeiro Que Eu Pintei Vocês Viram Aqui Tá Vou Voltar Vocês Viram Aqui Que A Técnica Eu Coloquei Esses Circos E Um Pouco De Pastel Aqui Quem Tiver Pastel Seco Fica Muito B Boa É Essa Fada Aqui Foi Toda Em Lápis Nos Prismas Eu Gostei Muito Desse Trabalho Que Eu Fiz Esse Efeito Transparência É Bem Legal Que A maneira bem simples, depois eu ensino pra vocês a outra lá e é bem bacana como fica ah, obrigada Brandão deu um trabalhão mas eu acho que valeu muito a pena eu também gostei de como ela ficou tá, então foram esses que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês como é que é não é fazendo propaganda da ilustradora mas só em nível de curiosidade, é assim que vem esse set, vem uma pasta assim, ó, as ilustrações dela, tá então são bem bonitos, ó tá bem bagunçado porque ele vem com capa e tudo mais mas é só pra que vocês tenham curiosidade tá pode deixar aqui no ensino e aí tem pra todos os gostos gente, o meu maior desafio vai ser colorir pele que já é uma coisa que não é muito fácil de fazer e eu vou colorir vou fazer nesse papel, né então vai ser uma técnica assim eu vou me arriscar bastante principalmente nessas rosas azuis que eu fiz mas espero que dê certo então são muitas ilustrações eu nem vou mostrar aqui todas porque senão vai ficar bem cansativo já tá bem longa a live não quero cansar vocês eu vou me despedindo aqui gente, foi muito bom passar uma parte dessa tarde com vocês aqui não esqueçam de deixar seu like tá e comentar e quem não me segue lá no instagram lá eu posto todos os meus trabalhos e sobre o grupo de desapegos e trocas só mandar uma mensagem eu deixar aqui nos comentários, tá que depois eu explico mais um beijo fiquem com Deus tchau pra cada um de vocês